Rodolfo Landim reforçou os poderes de Marcos Braz durante reunião com jogadores. Inclusive, Gabigol teve sua renovação contratual paralisada após a discussão com Marcos Braz, indicando que esses atos não serão mais tolerados no Flamengo. Agora tem um detalhe, que a permanência de Marcos Braz é crucial devido a sua influência sobre as organizadas do clube para evitar também o fortalecimento da oposição. Então o Flamengo também está fazendo esse trabalho justamente para poder o Landim manter os poderes para a eleição 2024, sabendo que o Marcos Braz tem uma grande influência também sobre a torcida organizada em termos de protesto, segurar a galera, frear a galera. Esse é o intuito de Rodolfo Landim em manter também o Marcos Braz. Saudações, meu Brunelho.